Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e você está no canal Cartunhos de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre status junto à United. Como eu consegui o Platinum Elite junto ao programa da United? Eu vou explicar para vocês. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Junto ao nosso grupo Black Card Luxo, já falei para eles, expliquei como que funciona esse status, match point, que a gente fala de um programa para o outro. Algumas companhias aéreas, por exemplo, elas permitem que você, por estar em um status superior de um programa, você mandando um comprovante para eles daquele status, eles permitem você também ganhar o status equivalente ou até um X percentual de nível daquele outro dentro do programa que você está buscando. Como, por exemplo, na United eu cheguei ao nível top, no caso o Platinum Elite da United, que é o Premier Platinum. E qual o programa que eu fiz, então, confronto para que a United me desse esse status? Eu consegui outros status de outras companhias aéreas também, mas hoje nós vamos focar no da United, que é bem simples e muito fácil para que você faça mediante ao seu programa de fidelidade. É conhecido como status challenge, ou seja, você vai pedir o status mediante aquele que você já tem de um outro programa. No caso aqui, eu usei o Gol, a Smiles Gol Diamante, que eu sou na categoria, e eu fui atendido. Então, baseado ao meu status diamante na Gol, eles me deram o status, o Platinum, no caso Premier, da United. Através do status medalhão da Delta, eu também conseguiria o status para a United. Então, só para que você entenda como que funciona, eu vou explicar para vocês os níveis que eles aceitam para poder transformar em Premier. Os status que eles aceitam para você seriam o nível Delta, o medalhão, aí você clica e ele vai abrir nível prata, nível ouro e nível platina. No Advantage, ele aceita o nível ouro, nível platina e nível Platino Pro. No nível Recompensas Rápidas, da Soul Tress, nível uma lista, nível lista preferida e nível ND. No JetBlue, ele aceita o mosaico, que é o nível que vai para você. Status Elite, da MVP, Alaska, MVP, MVP ouro e MVP ouro 7.5. Na Breachers, nível bronze, prata e ouro. Na Virgin, prata ouro. E na United, prata, Premier, ouro, Premier e Premier Platino. Então, prata, Premier, nível ouro, Premier e Premier Platino. Aqui no caso, da Millis Plus. E aí, como que você vai fazer para solicitar esse status? Para ser considerado para o status Premier por meio desta promoção, preencha esse formulário do desafio de correspondência do status Premier Millis Plus. Enviaremos um e-mail informando a sua solicitação foi aprovada. No caso, eu recebi. Você vai colocar um e-mail para a United. Dessa forma, printa a tela e coloca exatamente isso que eu estou colocando para vocês. Você vai escrever em inglês. Então, vai lá no Google Tradutor e coloca exatamente dessa forma que o Danilo está colocando. Mas você só inverte o seu nome, seu código e seus dados. Seria mais ou menos assim. Status, Challenge. E coloca o seu número da frente, no cabeçalho do rodapé do assunto, o seu número do status. Coloca embaixo o seu nome. O seu nome, seu e-mail, seu telefone. E coloca o status, Challenge. Coloca o seu status do programa United na frente. E coloca o programa que você está pedindo. De qual programa você está pedindo. Então, no caso da Gol, no caso do meu diamante. Eles aceitaram. Apesar que você viu aqui que não mostrou nenhum status da Gol. Mas a Gol eu enviei e eles aceitaram. Todos esses, eles aceitam você pedir os status. E aí, quando eu mandei o meu diamante da Gol, Você vai mandar o que? Um print da tela onde mostra o cartão da Gol. No caso, o meu. E um print onde mostra o seu nome completo com o extrato. Então, foi isso que eu mandei. Dois extratos para eles. E recebi a resposta aprovada. E aí, vocês vão ver agora como que aparece no aplicativo quando você é aprovado. Olha o status, tá? Então, só para que você veja. Aí você está vendo lá. Hello Leandro, né? Premiere Platinum Star Alliance, né? Gold. Aí está lá Miley. Zero que eu não ganhei nenhuma vida que eu não usei. Está lá o meu cartãozinho. O Platinum. Premiere. E o Push Pass. É que eu posso usar esse Push Pass aqui para comprar algumas coisas dentro da companhia. Então, eu tenho aqui, por exemplo. Eu tenho aqui um Wi-Fi grátis. Com bebidas. Café da manhã. Cortesia aqui dentro desse passe que eu tenho com eles aqui, tá? E aí, caso eu queira, eu clico em Continuar. Eu puxo aqui. Ele vai avançar. É um dos benefícios que eu tenho. Além de Sala VIP e tudo mais. Dentro do Star Alliance. Do grupo voando com a United. No caso aqui, eu pedi, por exemplo. Só para que você veja. Eu pedi esse status antes dessa promoção. Que está rolando agora. Do mês de fevereiro para março. No caso, esse Premiere Status Match aqui. Da United Airlines. Então, só para você ter ideia. Eu não pedi nessa configuração. Eu pedi em outra configuração. Eu não sei se eles vão manter mais que três meses. Por eu não cumprir a meta. Porque eu não usei essa estratégia do Status Match. Aqui no caso, Charland. Para poder conseguir esse benefício. O meu foi, eu mandei para eles um formulário que estava disponível. E pelo formulário, por ser Gol ou Diamante, me aceitaram. Pode ser que quando você preenche o formulário. Apareça outras companhias aéreas dessas que eu acabei de falar. Então, pode ser que apareça Gol e outras mais. No meu caso, apareceu da Gol. Por isso que eu enviei da Gol. Eu não recomendo mandar da Azul Diamante. Porque os membros que mandaram da Azul Diamante foram reprovados. O prazo de resposta para te dar o status do programa é de 7 a 14 dias. Então, antes desse período, não adianta você querer preencher outro formulário. Porque você não vai se aceitar. Então, tem que esperar entre 7 a 14 dias. Para ter uma resposta positiva. Se foi dado ou não o upgrade para você e o seu programa. Então, seria mais ou menos isso que você faria. Para dar o status e ganhar esse benefício da Unite. E com esse programa da Unite. No caso, o Platinum Premier. Se você estiver voando, por exemplo, de Unite. Na cabine econômica, por exemplo. E estiver num voo internacional, por exemplo. Em uma sala VIP que somente entraria. Quem estivesse na executiva, por exemplo. Ou first class. E você sendo do Starliance. Com esse benefício do Premier Platinum. Voando com a companhia. Você teria direito a usar a sala VIP também. Por exemplo, lá em Portugal. Se eu estiver indo pela Unite, por exemplo. E descendo lá em Lisboa. O embarque, seja no mesmo portão da TAP. Eu poderia acessar, no caso. Eu vou à sala VIP da TAP. Pela Unite. Sendo esse Premier Platinum. E não aquela sala VIP horrorosa da Ana. Lá em Lisboa. Então, seria o da TAP que é a melhor. Então, seria mais ou menos isso. Para você entender o porquê que é importante. Ter um status legal. No programa de fidelidade. Pela qual você viaja bastante. Você viaja bem. Com essas companhias. É interessante ter. E se não viaja nada, mas é de graça o status. E você não vai pagar nada. Também acho interessante. Para você dar o upgrade aí. Tá bom? Tá aí para vocês como fazer. Para poder conseguir o status na Delta. Na Unite. Através de outras companhias parceiras. Aqui no canal. Cartões de crédito. Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Anderson Arcanjo. Um grande abraço. Paiva Júnior. Um grande abraço. Alexandre Mazini. Um grande abraço. Júnior. Um grande abraço. Diego Armondi. Um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.